Que a gente se interessa por tudo, corre atrás de saber de tudo, mas não finaliza nada. Não, e eu vou falar sobre isso, o que que tá acontecendo. Então, essa geração de hoje, ela não sabe mais tabuada, cara. Ela não vê motivo. Só que, quando ela decide fazer engenharia, vão ter processos cognitivos em que a tabuada vai ser importante. Então, existe essa ideia de que, se tá lá, não precisa usar. Não, não é bem por aí. Inclusive, tá acontecendo uma coisa bizarra, que eu percebi acontecendo comigo. Eu sempre li muito. E eu comecei a perceber que eu não estava tendo mais paciência pra ler ficção. Eu não estava tendo paciência. Você tá lendo ficção errada, te falei hoje, tem que ler Tom Clancy, cara. Não, mas eu não tava tendo paciência pra ler ficção. Eu sempre pensava, não, eu tenho que ler alguma coisa que vai me agregar uma informação. Caraca, aquele Tolkien, tá ligado? Cinco horas só pra você saber onde os caras estão. O problema é que eu percebi o seguinte. A gente comecei a perceber vários relatos, inclusive de acadêmicos, comentando que a paciência pra ler tá diminuindo. E não tô falando dessa geração nova só, não. As pessoas que liam muito estão lendo cada vez menos. Verdade, sim. E o problema é que o excesso de estímulo sensorial que a gente tem no dia a dia nos dá uma espécie de ansiedade constante. Ansiedade por novos estímulos, novas notificações. Mas esse é o segredo da rede social, né? É a merda. Pra te manter preso ali, né? Inclusive, cara, por que que eu adoro o YouTube? E por que que eu odeio o Instagram? E por que o Roberto não faz stories todo dia? Olha só, quando você vê um stories meu, cara, você tinha que na boa me mandar um pix, vários emojis de reforço, isso mesmo, cara. Vai lá, incentivo. Porque pra mim é uma tortura fazer stories. Eu também não tenho muito essa... Porque eu não vejo tanto sentido, porque o algoritmo do YouTube é muito diferente do algoritmo do Facebook. Qual que é a ideia do Facebook e do Instagram? É um navegar sem objetivo pra falar assim, me entretenha, vamos ver o que você tem de melhor pra mim. É a geração de TikTok, né? É igual a geração de TikTok, é você ficar lá. Vídeo 30 segundos ali e você... Cara, o YouTube não. O TikTok então, meu Deus do céu. O YouTube tem esses elementos? Tem. Mas vamos lá. A gente vai pro YouTube com o objetivo, em geral, de consumir um determinado tipo de assunto. É claro que, depois que o algoritmo já te conhece, ele vai te fazer indicações. Isso, ele vai te manter uma bolha ali. Vai te manter uma bolha, mas você geralmente tem até mesmo rotina dos canais que você quer ver o que tem acontecendo, as novidades. Inscreveu no Isso Não É O Podcast, ativou a notificação, deu o joinha, o mínimo, o mínimo, o mínimo. Dá o likezinho. Dá o likezinho. Dá o likezinho. Se não mandou o pix, não mandou o superchat, é o mínimo pra fazer. Mas no YouTube existe um quê de propósito? Ainda que seja de entretenimento, eu não vou entrar aqui no mérito. Não, por exemplo, se o cara tá aqui, cara, agora, pô, vamos ver o que tá rolando. Se o cara tá vendo o vídeo do Felipe Neto lá, de Minecraft, pô, o objetivo dele é esse. É ver Minecraft. Não é o cara, o que o TikTok, cara, eu não consegui usar o TikTok. Eu já tentei umas três vezes. Eu não consigo entender, na verdade. Eu não entendo. Posso te dar uma dica? É muito aleatório, né? Bota um fio dental e grava. Você quer fazer o sexo do TikTok é isso. Não, mas eu não consegui nem consumir. Eu tentei gravar conteúdo, não consegui. O TikTok pra consumir, ele é pior que droga. Porque é o seguinte, você vai andando... Porque, assim, a gente fez o TikTok do programa e tal. E, meu, começou a dar view pra caramba. E, assim, a gente começou a ficar mais ainda no TikTok pra tentar entender aquela plataforma. E aí, cara, você começa. Aí, quando você vai ver, foi duas horas. Naquela desgraça, você rodando o vídeo e o pessoal falando de... Ai, uma história de terror aqui, uma história de crime ali. Aprenda isso aqui, você faz isso aqui com o iPhone. Aí aparece uma bunda na tua cara. É assim. O TikTok é isso, o tempo inteiro. Eu não consigo usar. E o bagulho é tipo de 30 segundos, sabe? Eu não entendi. Não, mas agora tem vídeo de 3 minutos. É? É. Então, assim, tem vídeo, às vezes, que acaba se tornando algo realmente início, meio e fim. Rápido. Mas tem. Então você acaba, pô, se entretendo ali, cara. Aquilo ali é pior que droga.